Rádio França Internacional E sem transição abordamos agora a segunda parte desta emissão é que vamos ouvir um magazine de desporto com o Stefani Palma mas para já ouçamos o convidado de Miguel Martins de Olhos Postos sobre Cabo Verde Convidado O chefe da pasta do turismo em Cabo Verde passa connosco em revista o panorama dos transportes aéreos do arquipélago com os voos domésticos neste momento sob a alçada da empresa charter angolana Bestfly num período de emergência enquanto os voos internacionais ocorrem apenas com as empresas estrangeiras com voos para o país já que o aparelho da Cabo Verde Airlines foi arrestado e que o Estado decidiu reverter os 51% dos islandeses da Icelandair na sucessora da TACV O contexto da pandemia veio agudizar a situação da empresa como argumenta pois o ministro do turismo de Cabo Verde Carlos Santos Em 2016 o governo encontrou esta empresa numa situação muito difícil com uma dívida que ascendia os 10 milhões de contos ou seja, cerca de 100 milhões de euros na altura chegou-se mesmo nesta situação em que havia quase que a fazer depender os apoios internacionais a resolução ou a aniquilação da empresa o governo convenceu a comunidade internacional e os nossos parceiros que poderia haver uma saída que seria a privatização da empresa indo buscar um parceiro internacional e as coisas começaram a acontecer a partir de 2019 nós tivemos então a pandemia em 2020 que veio deitar por terra toda uma estratégia que tinha sido delineada para fazer crescer a companhia a partir de 19 de março de 2020 acabamos por fechar encerrar as fronteiras devido a Covid-19 e dessa data esta parte não conseguimos ainda pôr a companhia de pé um acordo que foi assinado entre o Estado de Cabo Verde e a Lofleidir o outro acionista ou acionista maioritário do grupo islandês da Eiclander foi no sentido de partilhar algumas cedências foi nomeado um administrador neste caso uma administradora do Estado junto da companhia perante a retração da procura entendemos que o modelo que nós tínhamos definido em 2016 com a Eiclander não seria um modelo que pudesse continuar Nessa altura decidem rescindir o contrato com os parceiros islandeses? Sim, sim o governo na sequência disso teria que dar passos para rescindir então esse acordo assinado em março de 2021 Houve também aqui a questão do arresto de um avião da empresa será que nos pode dizer quem é que está por detrás deste arresto neste momento qual é a composição da frota da empresa? O arresto surge de uma empresa a empresa Asa que tendo em conta o crédito ou seja a dívida que a TSV tem para com esta empresa a empresa vendo que poderia ser não executado o pagamento dessa dívida acabou por solicitar introduzir junto dos tribunais nacionais uma providência cautelar para assegurar que a dívida lhe fosse paga neste momento a empresa TACV não tinha nenhum avião como sendo a sua propriedade este avião é um avião que está em regime de leasing e não tem ainda está registado obviamente na empresa TACV mas então estamos nesta fase agora do processo negocial para portanto sem aviões neste momento em condições de descolar Obviamente que durante esta situação temos que agora olhar para a empresa definir os seus digamos os trâmites que devem seguir impulsar em primeiro lugar um conselho de administração que terá a tarefa de reorganizar redimensionar a empresa e fazer levantar voo o mais proximamente possível O senhor ministro disse que os dois nichos prioritários eram efetivamente o turismo os mercados turísticos tradicionais para Cabo Verde e a diáspora época de férias em Cabo Verde e também no Hemisfério Norte em geral vai ser um verão extremamente difícil para se poder ir a Cabo Verde seja-se turista ou alguém da diáspora portanto Até a CV não tinha conquistado o mercado turístico para dizer bem da verdade as companhias tradicionais que normalmente transportam turistas para Cabo Verde estão a fazer efetivamente nós verificamos que por até a CV não estar no mercado a situação fica um pouco mais complicada para o transporte de turistas e também dos nossos imigrantes Porventura o trânsito estará a ser menor também devido ainda à pandemia Sim, sim aí é que eu queria chegar esta situação é toda provocada por esta pandemia e neste momento o que o governo de Cabo Verde está a tentar está a tentar é em cima daquilo que é até a CV atualmente preparar a empresa preparar de forma coerente com infraestruturas com financiamento bancário para conseguir responder aquilo que é o desígnio no médio prazo estando num processo de ruptura com um parceiro como é de esperar não é logo a seguir no mês seguinte que nós poderemos montar esta companhia e segundo os dados internacionais só em 2023 e 2024 poderemos atingir o performance internacional dos voos e da procura de voos daquilo que era em 2019 portanto estamos a redimensionar essa empresa para muito brevemente voltar a privatizá-la voltar a privatizá-la com um parceiro os efeitos e a importância que a companhia tem para a economia para a criação da plataforma aérea que queremos montar na ilha do Sato que continua a ser um desígnio continua a ser um objetivo no médio prazo é determinante e por isso é que mais uma vez o governo de Cabo Verde quer salvo até a criação Mas o senhor ministro fala-me num parceiro a prazo mas numa primeira fase estamos numa renacionalização tem em Cabo Verde mesmo os meios necessários para voltar a nacionalizar esta empresa? Nós não falaríamos de uma renacionalização falaríamos sim de uma reversão dos 51% porque 10% continuam nas mãos de privados por isso nós falamos sempre na reversão deste processo porque chegamos à conclusão que esse parceiro não estava neste momento e não estava em condições de acompanhar os passos do governo na concretização da ideia de reativar a empresa Vai-se procurar um outro parceiro que já não será a Eixlander é isso? Obviamente obviamente e vamos procurá-lo e já estamos a fazê-lo porque entendemos que a companhia terá que para dar sentido aquilo que é a construção do hub do sal da plataforma aérea e voltar aquilo que nós tínhamos definido em 2019 teremos que ter sempre a necessidade de avançar com um parceiro internacional e estamos a fazê-lo obviamente que nos próximos 18 meses 24 meses o Estado terá que controlar esta empresa para conseguirmos ter a confiança de um parceiro internacional o Estado o governo terá que se fazer esse caminho preliminar que é de demonstrar que confia nessa empresa que é possível esta empresa continuar a trilhar o caminho que é da fomente da conectividade de Cabo Verde para Cabo Verde Há também os transportes domésticos aí é uma outra empresa Um dos efeitos desta Covid-19 foi a desistência da Binter ou da TICV do mercado doméstico e prontamente respondemos para garantir a mobilidade interna com a contratação de uma outra companhia que está no âmbito de um acordo emergencial por um período de seis meses a garantir o transporte interior Nós a Angulana Best Fly Como era de esperar num processo desses em que foi tomado as decisões repentinamente nem tudo funciona devidamente Paulatinamente e gradualmente estamos a conseguir a colocar as peças no seu devido lugar e a responder a procura que nesta época é muito elevada e entendemos que este processo irá consolidar-se a partir do momento em que também se discutir a questão da obrigação de serviço público pretendemos que no futuro e muito brevemente tenhamos bem claro esta obrigação a definição de um mecanismo que leva com que haja um contrato entre o Estado e um operador que eventualmente terá que ser escolhido em regime de concurso público para definir claramente as obrigações que esse operador deverá ter a nível de mobilidade interna e de garantia do transporte dos caboverdeanos dos residentes e turistas aqui a nível nacional este é um mecanismo que é utilizado em ilhas como os Açores na Madeira e que permite traçar um quadro de transparência mas que também permite garantir a continuidade dos transportes e permite naquelas ilhas e naqueles trajetos e naquelas rotas que são deficitárias haja um número mínimo garantido de voos por dia ou por senado é com este digamos esta segunda peça é que nós queremos fechar este processo e então ter o problema dos transportes aéreos definitivamente resolvido Era Carlos Santos ministro caberdiano do turismo do turismo do turismo é que nós queremos